Foi neste evento realizado na Fundação Rotária. Presentes na cerimônia, empresários e representantes de muitas instituições e entidades que ao longo dos últimos anos contribuíram para com os projetos sociais do Rotary Clube de Pato Branco Amizade. Todos foram reconhecidos como parceiros do Clube de Rotary, que desenvolve muitos projetos sociais e de promoção humana junto à comunidade de Pato Branco. Entre os tantos parceiros, Paróquia São Pedro Apóstolo e TV Sudoeste. Essas parcerias são tão importantes e trazem tantos benefícios para todos os nossos projetos, então a nossa intenção é reconhecer mesmo e fortalecer a parceria que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos. Para os empresários que receberam o reconhecimento, a seriedade da instituição Rotary Clube é um dos principais motivos que os levam a contribuir. Muitas vezes a tua empresa não consegue chegar até as pessoas que precisam. E os clubes, esses clubes como o Rotary, enfim, outros clubes que têm essa habilidade, essa capilaridade de chegar até as pessoas com mais facilidade, então acho que é importante as empresas que às vezes não conseguem ir se ligarem a algum tipo de clube e estarem ajudando. Você sabe que você está destinando um recurso para uma entidade séria que de fato ajuda a comunidade, que eles sempre estudam, sabem onde aplicar e como aplicar, enfim, algo que tem retorno para a comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.